O esperado para esse final de semana de eleições é um fluxo intenso de pessoas nos terminais rodoviários. Por mês, os ônibus fazem aproximadamente 130 mil viagens entre os municípios. Em dias considerados de grande movimentação, passam pelo terminal rodoviário Luiz Garcia, a rodoviária velha de Aracaju, mais de 10 mil pessoas. E esse número pode chegar a 20 mil. Na quinta-feira, já era possível notar o início de uma movimentação. Boa parte das pessoas que viajam neste final de semana buscam cumprir o dever de votar no primeiro turno da eleição, além de aproveitar para rever parentes e realizar outras atividades. Eu vou do ensino de dores, eu vou trabalhar, sou técnico socorrista, tenho um plantão lá no final de semana, e vou voltar e ver alguns amigos que eu tenho tempo que não vejo, entendeu? E curto o final de semana por lá, pelo interior, matar saudade dos colegas. Primeira viagem, depois da pandemia. Moro em São Cristóvão, estou indo para o Brasil Grande votar e aproveitar a oportunidade e matar saudade da minha família. Eu não vejo a minha família desde janeiro, porque eu fiquei impossibilitada de ver minha família por causa da pandemia. Além disso, as viagens intermunicipais de rotina continuam sendo realizadas. Marina Alva de Andrade, que mora na Serra do Machado, esteve essa semana em Aracaju para uma consulta médica. Eu vim ao médico no HU, aí estou de volta, estou esperando o ônibus para voltar de ônibus. A gente só espera o ônibus chegar para pegar o transporte. Para dar conta desse fluxo, a partir da sexta, o Estado aumenta a frota em circulação do transporte intermunicipal. Mais 60 ônibus com capacidade entre 32 e 40 lugares passam a rodar até a segunda-feira. Alguns municípios, como Nossa Senhora da Glória e Itabaiana, apresentam maior demanda. Nossa equipe sentou para fazer o planejamento e buscamos, dentro do cenário, um quantitativo de carro que pudesse atender toda a população. Nós colocaremos 60 carros extras, da capital para o interior, para atender todo o Estado do Sergipe. E faremos também uma fiscalização ostensiva. Teremos os principais terminais, os fiscais do Estado e duas equipes volantes, trabalhando em todo o território. Os maiores fluxos ainda são o município de Lagarto, Nossa Senhora da Glória, Estância e Itabaiana, em Propriá. Hoje, a maior distância que nós temos hoje em viagem é mais ou menos Canindé do São Francisco, 200 km. E ela está justamente, 127 km, dentro de um circo de várias cidades ali. Nós temos Feira Nova, nós temos Monte Alegre, nós temos Poço Redondo, nós temos Ribeirópolis, Aparecida, tudo perto dos... Então, como ela é uma grande cidade, há um fluxo muito grande de pessoas do interior, dos povoados, para aquela cidade. É uma cidade que tem shopping, tem um comércio muito forte. Então, é uma cidade, é uma atenção diferenciada que nós temos para essa região. Itabaiana é o mesmo processo, nós temos Macambira, Freio Paulo, muita bonita, Carilha, tudo ali pertinho de Itabaiana. Itabaiana também é um fluxo muito grande. Itabaiana temos uma facilidade maior porque a distância é bem menor em relação à capital. Não somente o fluxo da capital para o interior do Estado será intenso. De acordo com o diretor da Sedurbes, também se espera a chegada de uma grande quantidade de pessoas a Aracaju. Nós temos uma estatística interessante. Na sexta-feira que antecede as eleições, o fluxo ele dobra a partir do período da tarde. E quando chega aos sábados, a partir do período da tarde, ele aumenta mais 50%. Nós chegamos a ter no dia de fluxo desse de eleição, 20 mil pessoas, até 20 mil pessoas passando no TLG, no Terminal Luiz Garcia. Então, é um fluxo muito grande. Outra coisa interessante que nós estamos acompanhando no cenário de transporte, muitas pessoas moram no interior e ainda voltam na capital. Porque também nós temos hoje, no interior do Estado, órgãos públicos, órgãos federais, pessoas que realmente trabalham no interior e preferem morar lá. Então, na verdade, há uma vinda dessas pessoas à capital e há um retorno ao interior. Tanto indo quanto voltando, o fluxo realmente é latente. Para viajar, as pessoas devem atentar as regras sanitárias adequadas à pandemia, ou seja, é necessário o uso de máscaras. E também será obrigatória a higienização das mãos com álcool. Para reclamações em relação ao serviço, os usuários podem ligar para a ouvidoria do Estado no número 3198-5331.